Nesta segunda, a emoção está de volta e você vai reviver um romance da Cor do Pecado. Não me solta e deixe a sorte me buscar. Da Cor do Pecado, de João Emanuel Carneiro, um grande sucesso. De volta nesta segunda, depois do video show em Vale a Pena Ver de Novo.